O Toda Menina na Escola é um projeto que visa garantir o direito à educação de meninas moradoras da 16 favelas da Maré. O projeto atua em diferentes frentes, uma delas é a Busca Ativa, que é um trabalho que a gente faz em articulação com as escolas e com outras instituições locais, no sentido de tentar identificar e contribuir para que as questões que as meninas enfrentam, que impedem que elas frequentem a escola, sejam de alguma forma mitigadas e que a gente possa, então, assim, garantir que ela tenha as condições objetivas de frequentar a escola. Adriana? Oi. Tudo bom? Na maior ocasião eu estava desempregada, a Anívia veio na minha casa me visitar, foi a gente se conhecendo e eu passei a participar da Rede de Maré. Na época eu trabalhava no Service Service, aí tinha fechado, aí me mandaram embora, eu fiquei em casa. E eles não estavam indo na escola porque não podiam ir, naquela época era muito perigoso pegar ainda. E foi através daí que eu consegui o tablet para eles estudar e a Anívia passei a me ajudar pela Rede de Maré. No momento de pandemia foi um momento complicado, por quê? Porque quando entrou a pandemia eu era de risco. Então foi muito difícil para mim para poder, tipo assim, me locomover também, né, até porque então eu tinha acabado de começar um estágio. Então quando iniciou a pandemia acabou encerrando o estágio, encerrando tudo. Então eu fiquei muito agoniada dentro de casa por conta de, tipo assim, a gente não ter o que comer na época. Ver minha mãe desempregada, porque querendo ou não a gente fica desesperada, né, mais quando a gente é o mais velho. Ver meu irmão sem ensino e a gente não ter o meio de, tipo assim, conseguir estudar remotamente pelo telefone, até porque quem tinha celular em casa era eu e minha mãe. Era muito difícil mesmo para poder me comunicar com a escola, porque só elas tinham, né, e aqui não tinha Wi-Fi. Quando a Anívia veio com o tablet me ajudou muito. Aí eu consegui, às vezes tinha como ir para a escola algumas vezes só para poder fazer a prova. Aí eu estudava pelo tablet e ia para a escola só para fazer a prova. Dessa forma eu consegui sair do ensino fundamental e ir para o ensino médio. Como articuladora trabalhando no campo, no buscativa, e também como articuladora institucional da rede, uma coisa que fica muito clara é a necessidade de se falar de raça e gênero como ferramenta para evitar evasão escolar. E a gente tem uma articulação bacana com a Casa Preta, uma articulação maravilhosa com a Casa das Mulheres, nesse sentido, no sentido de levar essa discussão de raça e gênero para dentro das escolas, junto com as famílias. Porque a gente também tem que falar da questão da sexualidade. Há muita evasão em relação a isso, né, mais de 80% dos nossos alunos homens afetivos não conseguem chegar até o final da educação no ensino fundamental 2. O trabalho de busca ativa dentro da Maré é totalmente diferenciado das outras unidades, dos outros locais. Porque você, nos outros locais, você só tem um diretor para fazer. Quando você tem uma parceria, quando você percebe que numa localidade você tem a estrutura organizacional do Rede Maré, como é o caso que nós estamos colocando, é uma parceria de muito mais resultados. Eu acho que o principal é quando você tem o acesso à família, que você, que o Rede vai até a família, não só para dizer, olha, seu filho tem que voltar para a escola. Não, é o trabalhar à família. E quando você tem como mostrar isso para o responsável, ter essa conversa com o responsável, que não é só mandar o aluno por conta de uma bolsa auxílio, eu vejo o diferencial do trabalho da Rede Maré. É quando ele atua na família. Nós temos uma frente que é a incidência política, que é o diálogo diário, tanto com as escolas, quanto com os órgãos intermediários e centrais, a Secretaria Municipal de Educação, no sentido de acompanhar essas meninas que foram identificadas, para que elas continuem o seu processo de escolarização. Uma outra frente também são as campanhas para apoio à pré-matrícula, ao período de matrícula. É a campanha Vamos para a Escola, que nós já fizemos por dois anos consecutivos. E é o momento que a gente mobiliza também os moradores na Maré, para o entendimento de que todas as crianças, de fato, têm que estar na escola. Então, é o momento que a gente apoia as famílias nesse processo de pré-matrícula, que é feito de forma online, né? Então, algumas famílias têm dificuldades para esse acesso. E também de fazer uma grande mobilização nas favelas da Maré, para que a gente possa garantir que toda criança que esteja fora da escola seja identificada e que a gente possa conduzi-las ou reconduzi-las, no caso de crianças que já passaram pela escola e evadiram, para que elas possam continuar aí o seu processo de escolarização. Para ela, eu sempre falo que estudo é tudo na vida. Eu sempre falo para ela, que no início do ano passado ela repetiu, fiquei chateada que eu queria que ela tivesse terminado. E falo para ela, porque quando estudo está difícil, mas a gente sem estudo. Eu sempre falo para ela, porque eu sempre falo para ela e eu sempre falo para ela e eu sempre falo para ela. Eu sempre falo para ela, porque eu sempre falo para ela e eu sempre falo para ela e eu sempre falo para ela.